Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shine Force Exa Opa, resistência a fogo maravilhoso Eu tava falando disso esses dias Mas o que acontece, eu tô aqui procurando a entrada pro palácio Do Carnezim, que é onde ficam os Magnus, né? Pelo que eu entendi da história desse jogo Mas... O lugar é muito longo, é muito grande, é muito doideira Mas em algum momento eu devo chegar lá Rapaz do céu Ok Pô, tem muito bicho jogador aqui também, né? Galera, só nazinha Só nazinha de frango Não, gente, eu tô indo nesses cantinhos, vendo no mapa Porque eu quero achar inimigos Inimigos não, eu quero achar item É cristal, baú, sei lá, mas pô, fica só aparecendo bicho Eu comei um Miflu até agora Que isso, quanta gente Tá, e pra cá Que isso, tá um caminhão, porra É um caminhão ou um tanque de guerra que tá passando na rua E é, é um tanque de guerra mesmo Tá bom, vamos seguindo Ué, aqui, ah tá, achei que não daria pra passar Esse dragão corte fogo de uma maneira meio tosca, né? E fica... Fia, 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 fia Tá, eu não vou andar no lugar, eu nem sei onde é que eu tô saindo Mas vamos que vamos, nem sei se aqui é sem saídas, não é mesmo? Gente, pelo amor de Deus, pousa pra eu te bater Eu dizia o MC, pousa Caraca, eu nunca... Ah, meu irmão Pelo amor de Deus Eu já tava quase desistindo de tentar matar esses bichos Porque, tipo, morrem muito rápido Porém, não tá conseguindo acertar Eu sou lerdo, o bicho que é voando Pô, mas tão tacando flecha que nem a desgraça, hein? Tava, tá em promoção no AliExpress A flecha aí Pô E uma flecha bem merda Porque, tipo, tá dando um... Eu tô dando 30 mil de dano E 20, 30 mil E o maluco vem e fica dando flechadinha de... De 10 de dano, pô Tá bom Uma hora, se pá, eu acho O verdadeiro caminho Ih, tô atacando a fortaleza Opa, dragãozão Morreu o dragãozão Ih, nem sabia que dava pra vir Mithril nos baús É, atacaram, não tem saída Bora lá, bora a Serila Só que ainda tem umas coisas que eu tenho que fazer com ela antes Porque, talvez eu tenha conseguido um livro ainda melhor Fiquei até me bolado Porque, tipo, eu tô com esse mais 8 Só que... Ah, é a mesma coisa que eu tinha Mas parece que ele dá mais dano É, o negócio ali é mais 5 Mas, ué Ah, tá, vou continuar com esse mesmo que eu tô Quero nem saber Caguei com fogo É, agora é só acatar os Mithril daqui Desses baúzinhos Podia ser só um baú com tudo E pedaços grandes Mas, não Tem que ficar Fazer um mundo ficar clicando Igual uma desgraça Tá bom Voltando pro... Pro vulcão Montanha A caminho do palácio carmesino Não, carnesinho Mas, também, é, escarlate também é um dos Que viemos pra crimson, né Eu não sei se, se um é aí o outro não Mas, deve ser, talvez E com os dois são palavras ótimas, né Tanto que o escarlate quanto o carnesinho Você bota, tipo, feiticeira, carnesinho Feiticeira escarlate Sempre vai ficar tipo uma palavra muito maneira É uma ótima palavra E em inglês também Crimson é uma ótima palavra Parabéns Galera que fez essa palavra aí Em inglês E em português também Isso aqui é o que? Frost Magic level 4 Maneiro Porra Aí tem aqui Três saídas diferentes Isso aqui leva pra um item Então eu vou do outro canto primeiro, né Que é mais provável que ela também leve pra algum item Ou pra outro teletransport Não esperava, não contava com isso Mas também tem um outro caminho ali Pelo, por esse lado Que tem que olhar pra mim E aqui também mais um Gente, pra que tanto teletransport? Tipo, tá, entende isso Vocês sabem fazer teletransporte E eu vou ter que passar mais da minha vida Tendo que me locomover Andando Ou em veículos, etc E eu não vou ter teletransporte Se teletransportar deve ser bom demais Tá, então Pô, tendo um save point O negócio pra recarregar sua vida Aqui Não apenas vejo isso como um caminho correto Mas como um caminho em direção a um boss Então como eu já sei onde é que é Eu já tô mais tranquilo Só que eu quero explorar as outras áreas também Mesmo que vai demorar um cado Isso aqui já foi pra uma área que eu já explorei, né? É Volta pra lá Tem esse caminho aqui no final Vai pra... Ah, esse lugar eu tava de olho já Pô, a gente tava olhando lá de longe Fiquei, hum, interessante Até que o itemzinho que veio no baú foi bom Aí esse aqui É o que eu tinha escolhido O do canto Aí eu posso voltar pro do meio Que o do meio Eu não fui Porque eu tava achando que o do meio Que era o caminho correto Porque faz sentido, né? É, mas eu acho que não tem nada aqui mesmo não É, eu acho que tem mais de resto pra explorar nesse lugar É, assim, muito, muito mais da frente Ah, não, tem um caminho aqui Em linha Ah, não Daqui que eu vim, né? É? Peraí, deixa eu ver Ah, não tá certo Opa Aí, voltei pra esse canto E vou... Vamos lá, eu só vai E tá indo pra lá Bora, bora, bora Isso aqui é realmente... Não sei se é o palácio em si Ou... Se não vai ter muita coisa pra estar andando É, imaginei que fosse algum bicho forte que eu iria enfrentar Só que cadê o bicho? É, parece que ele... Largou geral aqui E meteu o pé Ou já matei ele? Não, não tinha matado ele não Ô, porra Ah, agora ele apareceu E morreu já Tá Tá, foi muito mais tranquilo Do que eu achei que seria Tudo bem Vamos lá Vamos seguindo Aí, aqui realmente É o... Palácio Escarlate Eita Foi mal Quente mesmo aqui Aparecendo na cidade Vários demônios Calou do caramba Ok Ok Depois eu vou ter que botar uns pontinhos lá na resistência a fogo Uh, aqui tem... Parece que tem várias coisas a verboa Eu achei que esses negocinhos... Ah não, tem que estar usando uma quantidade boa, né? De início dava, sei lá, 100 Mas eu achei que seria melhor se crescesse mais a quantidade que vem Mesmo depois que eu subo vários levels Estão em momentos mais desesperadores do jogo Tá, aqui é um lugar que não dá pra passar porque é barreira de fogo Entendi Ali não dá pra passar porque é precipício no fogo E aqui... Tem um... O grão, os crães Bora o grão É, não dá pra dar dom nele Enquanto... Os coleguinhas deles estiverem vidas Ah, mas ela tá quase morrendo já O que é isso? Ah, eu tava achando que eu ia ganhar Mithril, né? Mas tudo bem Qual é? Capetão Ou tem maior cara de ser, tipo, muito mais forte do que ele realmente é Mas acaba sendo meio que decepcionante Ah, aquele maluco ali tá jogando Pokémon e tá andando no matinho pra upar Usando... Usando... O acelerador automático aí Não bota o rosto, bota o rosto, bota o rosto Só no farm Que levou flechada, né cara? Esse jogo aí não funciona assim Encontrar inimigos dessa maneira não Esqueceram de contar pro cara Opa! Moeda! É, tá tranquilo É... Já vi que... Não... Tem duas opções Tem um caminho lá pra cima E tem um caminho que eu liberei depois que eu quebrei aquele... Aquele cristal lá Mas eu quero ver isso aqui primeiro Que o que eu liberei pro cristal parece ser um caminho muito correto Se eu tive que fazer uma parada dessa pra poder conseguir passar por lá... Ô caramba! É, dá pra descer aqui... Vou descer logo É, dá pra descer logo Será que mais ninguém não? Mithril, Mithril nesse canto aqui agora adeus para cá eu tava pensando ali deve ser só no precipício nem vou olhar não ainda bem que eu fui investigar o aborto aparece mil bichos aqui com o golpe já pronto karatê armada os maguinhos são um porre meu deus eu vou ver até que ponto isso aqui se conecta com aquela outra área e ver o que mais tem pela minha frente esse lugar é bem grande já foi bem perdido tá bom aqui ele se conecta ok entendi aí tem essas duas escadas para baixo ladeira para fazer dar um skate infernal ah entendi aqui era um dos lugares que eu uma das saídas da que eu não tinha ido e desse outro lado mesma coisa só que por lugar que eu não tinha ido e tem como são temos caminho aqui muito louco tá bom só que não é para onde eu tenho que ir motivos de barreira de fogo absurda e aí capitão é que ódio isso de ter que estar matando uns carinha para poder matar ele e aí 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 o que o corneto Ah, ele é ferreiro? Ok, tranquilo. Informal se atrapalhar aí no trabalho, senhor ferreiro. Aí pra cá tem mais um canto pra ir. Pô, moleque, mid de boa igual o Nordin Gaúcho, meu Deus do céu. Mais uma areazinha. Pra quebrar muitas caixas e conseguir Mithril e Cold. Mas pra cá não tem mais nada? Não, tem um caminhozinho pra cá. Precipício. Fogo. Labeirinha. Eu tô achando que eu tô começando a ficar no caminho certo. Certo. Eu só amassarocando mesmo. Ih, o bicho já tá quase morrendo. Eu nem sabia que eu tava comendo a bater nele. Aí, mais uma mulher de fogo abaixada. Ah, não. Você tinha que acender tudo. Que aí em algum momento você conseguiria destruir todas as barreiras. Entendi. Tá bom. Eu entendi. E também sei que não é muito longe daqui. Mas também vou olhar aqui embaixo que... Sabia que ia ter coisa aqui. É, fora isso tá tranquilo. É pra cá, né? Acho que é. Hum, entendi. Então... É isso aí. É... Tem poucos caminhos. Ah... Aqui... Magic Casting level 3. Isso aqui é ótimo. Que vai me poupar muita mana com a Cirila. Então, no próximo episódio eu vou tá subindo nesse negócio aí pra ir pra outro canto. Então, até o próximo episódio. É nóis.